Bom, pessoal, então pra gente tá fazendo aqui o bolo da Gatinha Marie, a gente vai precisar de uma base. Essa minha aqui, ó, eu fiz de papelão, tá? Depois eu vou fazer um passo a passo ensinando vocês como fazer essa base de papelão aqui. Nós vamos usar aqui papel EVA, tá? Eles são rosa bem clarinha, tô usando aqui também, ó, alguns rostinhos da Gatinha Marie, essa eu já comprei pronta esses rostinhos. Vamos utilizar a régua, palito de churrasco pra tá marcando, tesoura, cola quente, tá? Aí, eu tô com essa base aqui, ó, que ela já tá pronta, a parte de baixo, tá, ó? Já fiz também, eu usei EVA branco e fita de cetim. E esse aqui, ó, é o EVA estampado, tá? Que eu utilizei aqui. Aí, eu vou fazer essa parte, a próxima parte que é do meio, tá? Vou fazer pra vocês mostrando certinho passo a passo. E depois tem a base de cima. Então, bora lá no passo a passo agora. Primeiro passo, nós vamos pegar nosso bolo, ó, e vamos colocar aqui, pra gente tá marcando e recortando esse, a parte de cima aqui do nosso bolo. Depois de marcado, agora eu vou recortar. Recortado, eu vou reservar ele ali. Vou vir aqui, ó, no meu bolo, na lateral aqui, e vou medir a altura. Tá? Com 10 centímetros, tá? Eu vou cortar 10,5. Prontinho. Com os nossos EVA cortados. Agora, nós vamos pegar a cola quente e vamos revestir o papelão, tá? Vamos passar a cola quente e vamos colar o nosso papel contáctico. Pronto, pessoal. Já recolei todo, ó, o bolo, já revesti todo com o EVA. Agora, a gente vai fazer uma decoração, tá? Eu vou tá usando, ó, esses roxinhos aqui pra tá colocando aqui na decoração, tá? Vou assim com as gatinhas, tá? Agora, eu vou pegar a minha outra base aqui, vou colocar aqui só pra mim ter noção do que eu vou fazer, tá? Tem um fio de pérolas aqui, ó, que eu acho que eu vou colocar aqui pra dar o acabamento, tá? Ó, eu vou, agora eu vou pegar meu bolo, vou colar aqui, tá? Vou tá utilizando a cola quente pra fazer isso. Pronto, já colei a outra parte aqui, tá? Agora, eu vou pegar meu fio de pérolas, tá? E vou pôr aqui pra fazer um acabamento legal. Bom, pessoal, agora eu vou fazer um acabamento aqui, ó, no barradinho, pra ficar mais bonitinho, tá? Aí, eu vou tá usando o EVA com glitter, vou utilizar o EVA rosa com glitter e essa tesoura aqui, com esse recoste aqui, tá? Bem diferenciado, ó. Tá? Então, bora lá medir e marcar. Pronto, ó, ficou uma tirinha assim, tá? Agora, nós vamos colocá-la no bolo, usando a cola quente também. Ó, pessoal, essa primeira parte aqui já tá pronta, a segunda também. Tá? E ele ficou assim, tá ficando bem bonitinho. Agora, eu vou fazer a parte de cima, o topo do bolo. Eu já até comecei, eu revesti aqui, tá? Igual eu revesti esse. Agora, eu vou fazer a decoração aqui, pra colocar o bolo e fechar, tá ok? Bom, pessoal. Esse aqui, então, é o resultado final da ideia de como fazer um bolo fake da gatinha Marie. Em cima ficou assim, capitonê, bem bonitinho, com lacinho feito de fita de cetim. Aí, abaixo aqui, ó, a gente colocou ele um rosa clarinho. Aí, aqui nós temos os rostinhos da gatinha Marie. Colocamos esse detalhe aí com EVA de glitter. E aqui embaixo, ó, temos esse fio de pérolas, tá vendo? Aí, descendo. Última parte, nós temos esse daqui. Que também ficou muito fofo. Embaixo, fita de cetim. E assim, ó, nós temos essas fitas feitas com EVA com glitter. Que ficou bem bonitinho. Bom, e esse, então, foi o nosso bolo fake de hoje, da gatinha Marie. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Caso vocês tenham gostado, por favor, curte aí, compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí abaixo. Beijão e até o meu próximo vídeo.